Bom dia, bom dia pra você ao vivo pela Rede Record de Televisão O Balanço Geral da Manhã Largando do boxe, mas sem o carro Estamos aguardando o carro pra poder estar na pista E vamos que vamos Até sete e meia da manhã com muitas informações Com muitas notícias Com muitas reportagens pra você Matérias exclusivas Vai ser tudo hoje no Balanço Geral Chega pra cá porque Não é todo dia que é dia de festa né, mas a gente faz a festa em cima do que não é É, também tem isso Pânico e correria Num posto de combustíveis Na zona oeste do Rio Foi logo depois de uma explosão Numa bomba de gás natural Essas imagens foram feitas por um cinegrafista Amador Antes da chegada do corpo de bombeiros Olha só as chamas Houve um vazamento de gás e Três carros ficaram destruídos Por sorte, graças a Deus Ninguém se feriu Já já você tem a reportagem completa Aqui no Balanço Geral E o nosso helicóptero já está no ar E o Leonardo Lara já está postos Bom dia Léo Bom dia Wagner Bom dia a todos Nosso helicóptero já está no ar Nesta manhã aí de tempo nublado No Rio de Janeiro Já temos a informação de acidentes Daqui a pouco os detalhes Para o Carioca sair de casa Bem informado Daqui a pouco mais Dessa área de com o Leonardo Lara E já temos acidentes no Rio de Janeiro Olha aí Todo dia tem um acidente Impressionante E nas vias principais Fora aqueles acidentes Que a gente não toma conhecimento Fora isso Agora olha lá Há imagens aí Um dia meio nublado ainda É muito cedo O horário de verão A situação fica difícil É Mas olha aí Isso aí Olha aí Olha aí Imagens aí Do helicóptero Da rede de recorte de televisão Daqui a pouco, mais detalhes aqui no Balanço Geral. Mais 15 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público no desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza na Rocinha. A repórter Ferreira Sanches tem os detalhes. Vai! O Ministério Público denunciou outros 15 policiais no processo de Amarildo de Souza. Com isso, já são 25 o número de PMs envolvidos no crime. Dez já estão presos. Além de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver, outros dois crimes foram incluídos no processo. Fraude processual, pois durante as investigações, o soldado Marlon Campos Reis fez um telefonema se fazendo passar por um traficante, conhecido como Catatau, e assumiu a autoria do crime. Informação de quadrilha. Segundo o Ministério Público, o crime de tortura era praticado com frequência na comunidade da Rocinha. Esse fato não é um fato isolado de tortura naquela UPP. Outros moradores prestaram depoimento relatando torturas, relatando abuso de autoridade, relatando lesões corporais. Tanto é que nós denunciamos por formação de quadrilha. No processo, o Ministério Público esclarece a dinâmica da morte de Amarildo. O tenente Luiz Felipe de Medeiros e os soldados Anderson Maia, Reinaldo Gonçalves e Douglas Vital Machado praticaram efetivamente a tortura. Doze PMs vigiaram o local e ajudaram a esconder o corpo. Oito ouviram e foram omissos. E um foi o mandante, o major Edson Santos, ex-comandante da UPP da Rocinha. Nenhum fato ocorria naquela UPP sem a orientação, sem a anuência do major Edson. Desses novos 15 PMs denunciados, três já tiveram pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça. O Ministério Público chegou a essa decisão depois do depoimento de cinco novas testemunhas e uma perícia. As testemunhas são policiais militares e um já está preso. Mas o Ministério Público esclarece que não fez acordo de delação premiada com o preso. Todos os policiais militares foram afastados das atividades. As penas podem chegar a 33 anos de prisão. Pois é, quem segurou, quem fez, vai ter que segurar a sua onda. Cada um que segura a sua jaca manteiga. Agora, a gente não pode colocar em risco ou não podemos deixar que fique balançado o projeto das UPPs em toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso aconteceu na UPP da Rocinha e o caso está sendo apurado, está aí sendo dada a resposta à sociedade. Os policiais militares que teriam participado dessa crueldade contra o servente de Pedro Amarildo estão sendo punidos, denunciados pelo Ministério Público, vão ter agora o amplo direito à defesa, serão julgados. Quer dizer, o caso foi rachado, como se diz na direita policial. O caso foi rachado. Agora, foi um caso numa UPP, não vamos colocar balançando na corda blamba todo o projeto das UPPs. É um projeto importante. É sim, lógico que não basta só a polícia no local, temos que entrar com ações sociais também, mas é um projeto importante e que deu tranquilidade a milhares e milhares de brasileiros, de cariocas. Então, vamos aguardar que os responsáveis sejam punidos. Perseguição e tiros em Vila Balqueire, aqui na Zona Oeste do Rio. Um comerciante morreu atingido por uma bala perdida, sempre assim, né? A bala perdida sempre acerta quem não tem nada a ver com a história, quem não participa do caso. Policiais militares do Batalhão de Rocha Miranda perseguiram suspeitos de saídinha de banco por quase dois quilômetros. Houve uma troca de tiros. O dono de uma pizzaria, Fabiano Maciel da Costa, de 34 anos, passava de carro pelo local e levou um tiro na cabeça. Os bandidos abandonaram o carro em que estavam, roubaram outros dois carros na fuga. Já já você também vê a reportagem completa aqui no Balanço Geral. Essa aconteceu de madrugada, tá fresquinha pra você. Uma garota de programa e dois homens tentaram roubar um italiano dentro do apartamento dele em Copacabana. Ao vivo, Leonardo Lara, tem os detalhes. Fala, Léo. Olha, Wagner, o garoto, a garota de programa foi chamada pelo italiano até esse apartamento lá em Copacabana. Chegando lá, ela deixou a porta aberta, enquanto ele foi até a cozinha pegar duas latinhas de cerveja, a garota abriu a porta e os dois comparsas dela entraram armados com uma pistola, renderam o italiano, ele foi amortassado. Enquanto isso, a garota pegou o cartão de crédito da vítima e foi tentar sacar dinheiro. Olha só o cartão internacional da vítima de um banco italiano. Essa era a pistola que, porteiro, desconfiou de toda aquela movimentação, ligou pro telefone de emergência 190, a polícia foi até lá, fez um cerco no apartamento, subiu até lá e aí encontrou o italiano com os dois bandidos. A garota não tava. Só que a garota, Wagner, ligou pro telefone do comparsa, o policial atendeu se passando pelo bandido e ela entregou tudo, disse que não tinha voltado pra lá porque viu o cerco policial e que estava ali em frente ao Copacabana Palace. Os policiais foram até lá e prenderam ela também. Foram presos os dois bandidos e também a garota, essa aí é a vítima. Que coisa, olha aí, ela aí, essa aí que foi presa. 34 anos e ele saiu com o parça de 20. Olha aí, seria uma garota de programa e parece que o italiano já conhecia ela, né, Léo? Exatamente. Ela abusou da confiança dele, fez alguns programas, já era praticamente de casa, só que dessa vez foi lá disposta a ganhar bem mais do que os 100 reais que cobra pelo programa normalmente. Aí acabou, quer dizer, o italiano, aliás, foi até antes de estar parado, o querido italiano não conseguiu nem ver a tarantela. É, não viu a tarantela. Então não teve tempo pra ver a tarantela, os caras de vagabundo entraram, mas olha, o porteiro teve uma sagacidade muito grande, uma percepção muito grande, ligou o pessoal do 19º batalhão, que não dá mole pra cojá, que cercaram o prédio e aí metendo em cana. Ô, 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 Leonardo Lara, você que tá muito bem hoje, você tá assim, eu gosto de você mais de esporte, assim. Você, você, quando, quando você vai pra aquelas situações, você costuma deixar a porta aberta ou não? Lá em casa só entra gente confiando, se eu entrego até uma cópia da chave. Ui! É isso! Esse menino é bom mesmo, esse menino é bom. Aliás, é, ele faz acendimento a domicílio, ele é muito bom. Aqui, você vai ver agora o flagrante impressionante de um tiroteio. A repórter Fabíola Gadelha correu atrás de bandidos junto com a polícia. Na troca de tiros, os assaltantes caíram da moto. Acompanha só um trechinho da matéria, só um trechinho, depois a gente coloca tudo. Agora eu vou colocar só um pouquinho, quer ver? Vai! Eles entraram exatamente aqui, a polícia com muito cuidado tá tentando pegá-los. Eles estão agindo agora. Muito cuidado, já pegaram o ponto ali na frente, já pegaram o ponto. Agora, pega! Pega! Pegou! Pegar! Calma! Calma, a polícia agora pegou. Eles tinham acabado de agir, eles tinham acabado de agir aqui com a vítima, lá na frente o ponto. Vocês estão vendo aí, né? Calma! E aqui está o pegador, o motoqueiro, que estava sendo seguido, e lá na frente o que estava no ponto. Infelizmente, o policial foi baleado durante essa ação. Cadê o dinheiro? Aqui o dinheiro. Está vendo que já estava com ele, o motoqueiro que a gente estava seguindo, com a polícia. E agora o negócio pegou para vocês, né? Olha aí, você viu a situação? Ele já, o ponto, o ponto é o carro, o carro é o ponto. Porque às vezes, falando assim rapidamente, está no ponto lá, ele confunde o ponto com alguma coisa. Não é o ponto ou o carro. Cuidado, já pegaram o ponto ali na frente. Agora, repara agora, repara agora, ó. Pega! Pega! Pega, 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 pegou! 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 Pega! Pegou! Já pegaram! Calma, a polícia agora, pegou. Eles tinham acabado de agir. Eles tinham acabado de agir aqui com a bíblia lá na frente o ponto. Isso, vamos lá, vamos lá. Estão vendo aí, né? Isso, levanta ele, levanta ele para revistar ele. Aqui está. É, vamos lá. Cadê o dinheiro? O motoqueiro. Pega o dinheiro daí, pega o dinheiro daí. Ah, gabundo, sem vergonha. Infelizmente, o policial foi baleado durante a sação. O policial baleado que é triste, olha lá. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Olha a passacória. Olha só a paçoca de grana que tem no bolso do maluco. Daqui a pouco a matéria completa aqui no balanço geral. Olha aí. Vem que nós vamos agora... Agora corta para 1.437, porque agora tem a notícia da noite fresquinha também. Três veículos foram destruídos em um incêndio num posto de combustíveis na zona oeste do Rio. O fogo começou numa bomba de gás natural. Mas antes o helicóptero da Record está no ar. Cadê, Léo? Onde é que é? Já estamos, olha só, na Brasil, na altura de bom sucesso. Olha só o flagrante. Aquela moto trafegando pela passarela, passarela cheia de pedestres, mais uma vez a cena de imprudência que se repete. Os passageiros ali, os pedestres, na verdade, que precisam passar de um lado para outro da Brasil, se vê em risco justamente por essas motos que usam a passarela bem em frente ao Barco União. Aí muita gente passa de um lado para o outro e aí a moto colocando em risco, já que eles vão costurando as pessoas como fazem no trânsito normalmente. Mas aí são pessoas que estão caminhando, muitas vezes nem estão prestando tanta atenção. Assim, quando vem, já estão ao lado da moto e tem que ir para o lado rapidamente. Pois é, já é o segundo dia que a gente mostra isso aí e a prefeitura, a Sete Rio, a Sete Rio é o pessoal de coordenação de tráfico, aqueles verdinhos, aqueles meninos, trabalham até bem. Eles trabalham até bem, aqueles meninos. Mas a Basteira, eles são mandados, alguém tem que mandar para lá. Então o responsável pelo setor, nós estamos mostrando, já é o segundo dia que a gente mostra, o pessoal do Barco União corre risco, porque de repente está com uma criança, a criança se assusta por causa da moto, olha aí a confusão que pode lhe dar. Olha aí, e o cara passa com a moto, quem não lhe pega essa moto e enfia no caminho certo? Não, enfia na rua certa, vai passar a moto e vai enfiar na rua certa. Olha aí, aí atrapalha a vida das pessoas, coloca em risco a saúde das pessoas, porque ali não vai dar para, porque ele passa devagar, porque é muita gente, não dá para matar. Mas, pô, pode quebrar uma perna, pode causar um dano ao ser humano. Quer dizer, é uma sacanagem, é uma covardia, já é a segunda vez que a gente mostra, vamos esperar a prefeitura tomar a providência. É na passarela de Ramos, na Avenida Ziquezira, Avenida Brasil. Vamos esperar, vamos esperar ver o que acontece. O helicóptero da Record aí já está mostrando também, Ramos, a situação da Avenida Brasil. Aquela parte ali mais lotadinha do lado direito, é em direção ao centro da cidade, né? É em direção ao centro da cidade. É, o trânsito está mais intenso em direção ao centro da cidade, mas muita gente também indo para a zona oeste do Rio de Janeiro. E muita gente indo para a cidade agora, a pessoa está saindo cedo, os ônibus lotados, agora quem vem de Interno e São Gonçalo tem que parar ali no Hinto, porque vai, 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 estão testando a binário. Essa binária também, só Deus que sabe o que vai acontecer. Olha aí, mas os três veículos que foram destruídos aí no posto, eu não sei, no posto de gasolina, é um posto de combustível, né? Porque o fogo começou numa bomba de gás natural. Mas o Denis Queiroz, o faro da notícia, acompanhou, deixa eu ver. Olha, Wagner, uma explosão aqui na Intendente de Magalhães, atraiu muitos curiosos. Vamos tentar atravessar o trânsito aqui, porque foi naquele posto de combustíveis e pelo menos três carros foram atingidos aí pelas chamas. Ali em cima do teto, o posto de combustíveis totalmente destruído. E ali as bombas também, ó. Foi na parte de GNV, onde os carros são abastecidos com gás. As imagens mostram as chamas que atingiram mais de 15 metros. Elas foram gravadas por um cinegrafista amador, minutos depois do incêndio começar. Marcos foi abastecer o carro a gás, quando de repente viu as chamas. Vi que na parte do bico, onde já está o gás, começou a sair um pequeno fogo, né? Só deu tempo de eu pegar a minha esposa, a minha filha, que estavam dentro do carro, e saímos correndo. Sérgio estava com a irmã e o cunhado, quando o carro dele, que estava na bomba ao lado, também foi atingido pelas chamas. Ele estava conectando o bico, né? No carro do... ao lado. E estava conectando e de repente veio aquela chama. Aí foi o tal de correr. Coisas de segundo, né? Eu sempre abasteço aqui nesse posto, mas infelizmente ocorreu essa fatalidade aí. Este outro veículo de um frentista acabou parcialmente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As vítimas estavam dentro dos carros a gás, enquanto eles eram abastecidos, o que é proibido por lei. A tragédia não foi pior, porque um dos frentistas desligou a chave geral. Os bombeiros chegaram em seguida e levaram 15 minutos para apagar as chamas. Apesar da intensidade do fogo, nenhum dos cilindros de gás dos veículos explodiu. 15 homens do quartel de bombeiros de Campinho participaram do trabalho de combate às chamas. Os responsáveis pelo posto não quiseram gravar entrevista. A perícia foi chamada. E se ficarem comprovadas irregularidades, os donos podem responder criminalmente. Respondem criminalmente e respondem civilmente também aos donos dos carros aí afetados pelo incêndio. Civilmente e criminalmente também, se ficarem comprovadas ou comprovada alguma irregularidade ou irregularidade no posto de combustível. Se não estiver funcionando, se a perícia detectar alguma coisa, aí cada um vai comer a sua jaca-manteiga de acordo com a participação no lance. Aqui, o pessoal ontem gostou muito do Sublink. O pessoal gostou muito do Sublink. Mas a gente não pode usar muito as imagens do Sublink, porque foram milhões de milhões de milhões de dólares que a Record montou só para o Balanço Geral do Amanhã. Ninguém tem. Forcolei ficou doido. Aí, ó. Forcolei ficou doido. Ah, eu quero Sublink. Eu falei, não tem. Gustavo ficou doido. Eu falei, não tem. Bate ficou doido. Eu falei, não tem. Só nós. Olha lá. Ele já está se aproximando da ponte Rio-Literói, o Sublink. Olha aí. O Leonardo Lara, você viu aí o Sublink fazendo um tremendo sucesso. Você viu, né? É um tremendo sucesso. É só o que se fala nas ruas. E olha só, hoje mostrando a ponte Rio-Literói, para a gente já tem imagem das sete rios da ponte. Agora, de um outro ângulo inédito aí, mais uma novidade do nosso Balanço Geral, Wagner. Olha aí, rapaz. Mostrou até a esteira. Quando ele vai emergindo, aí vai mostrando a esteira. Por isso que vai subindo, porque é o periscope, né? A imagem fica no periscope. Aí a imagem da ponte Rio-Literói. Para Literói, está tranquilo. Para cá já está meio complicado. A imagem do sub... Agora ele vai subindo, ó. Ele vai subindo, porque o comandante tem embarcação. Vai subindo o periscope. E o periscope parece aquele espiro... Aquelas... Aqueles pirulitos. É quase que eu falei uma coisa que não pode falar. Mas é para aqueles pirulitos que está subindo assim. Eu vou mostrando tudo. Daqui a pouco, o Sublink. Ó, a polícia divulga... E mais... Só nós mesmo, para ter essa força de vontade, essa garra mesmo, porque não é brincadeira, não. Já estamos na pista. Não tinha carro, mas nós estamos na pista já. Já estamos na pista. Já estamos rodando. Imagens de dois suspeitos de matar um policial civil dentro do ônibus. As câmeras de segurança do coletivo mostram os homens entrando no veículo que faz a linha Guadalupe-Najá. Durante a tentativa de assalto, o policial teve que reagir. O policial tem que reagir. E foi baleado. O Ramírez Heringer chegou a ser levado para um hospital geral de bom sucesso, mas infelizmente não resistiu. O corpo do policial foi enterrado em clima de revolta. Você vai ver já já a reportagem completa e não é para menos. Aí o cara fala, mas a polícia fala para a gente não reagir. Mas o policial é obrigado a reagir. Porque se o cara for identificado como policial, o vagabundo mata. Então ele é obrigado a reagir. O policial, ele não tem opção. Ele é obrigado a reagir. E sabe o que vai acontecer? Vai ser um enterro, tal, pá. E a partir de amanhã, ele vai ser mais um número da estatística. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Um ladrão, daqui a pouco a matéria completa, um ladrão roubou uma loja, fugiu pelo telhado, mas se machucou legal. No hospital, uma surpresa. Fizeram o raio-x. E sabe o que mostrou no raio-x? Três anéis no estômago do bandido. Pera aí. Três anéis na barriga que ele engoliu os anéis, entendeu? E o pior é que mesmo com a imagem da prova do crime, o ladrão, ele foi liberado. Com três anéis. Como é que aqueles anéis iam sair? Conta pra mim. Eles iam encontrar uma certa dificuldade no... Ui! Quando fosse mandar um fax àqueles de três, quatro páginas, aquele... É, ainda ia sair no cloriforme fecal. Ui! Vulgarmente conhecido como titica. Ou como bosta, como eu preferiria. depende. Aí, mas daqui a pouco nós vamos mostrar os anéis. Mas eu vou mostrar logo agora. Vamos falar com o Rafael Machado, o que ele está sabendo dos cloriformes pescais dos anéis que estão na barriga do ladrão. Mostra pra nós aí. Vai! O raio-x mostra. Os três anéis estavam no estômago do homem de 48 anos, preso. Depois de assaltar esta loja de sapatos, ele teria engolido os objetos minutos antes da abordagem policial. Os policiais só descobriram que os anéis estavam com o preso porque ele acabou se ferindo no telhado da loja e precisou ser levado até um hospital para fazer exames. E no resultado do raio-x veio a surpresa. Ele ficou a presença de três anéis no sistema digestivo desse indivíduo. O ladrão estava com outro comparsa no telhado da loja. Com eles, os policiais encontraram sacos com sapatos e dinheiro do caixa. Um dos bandidos conseguiu fugir. A PM que nos acompanhou ficamos lá esse tempo inteiro com ele para conseguir fazer o flagrante. E agora tu me diz que ele está surto já. É uma coisa que nos desanima. É, desanima qualquer um. Porque no mínimo tinha que dar um laxante para ele, um lactopurga. Um lactopurga não, aquele gutalax. Aquilo solta que você toma aquele outro também que você toma que é para descarregar. É, porque aí é o seguinte, porque aí você, o cara, o cara, o cara está com três anéis no estômago. Ele vai ter que tomar um laxante para liberar o anel, entendeu? Ele vai liberar os três anéis. Cada um tem um, mas ele tem três. Então são três anéis que vão ser liberados aí do vagabundo que entrou em casa. O cara, por que que é? Que vagal. Aliás, dá um recado aqui para o pessoal do Iterói, centro e engar principalmente, no centro e engar também. ó, o TRE, está acabando o prazo. Os títulos de vocês eleitorais, os títulos eleitorais vão ser cancelados que o TRE, falou comigo ontem, o TRE, tem que fazer o recadastramento biométrico. Centro, engar, ali a ilha da Conceição, gente, pelo amor de Deus, os títulos de vocês vão ser cancelados e vocês vão ter problemas para tirar passaporte, para fazer negócio de emprego, essas coisas todas. vão lá, façam o recadastramento no centro, é pertinho. Ó, você conhece o bonde da Mão Leve? Hein? Hein? Conhece a bonde da Mão Leve? Não, conhece não. É uma quadrilha formada por pessoas que aproveitam da distração de pedestres para agir. A polícia prendeu mãe e filha que teriam participação nesse grupo. As investigações apontam que as duas faziam até sete furtos numa única tarde. Olha aí. Elas escolhiam as vítimas entre as milhares de pessoas que circulam todos os dias pelo maior centro comercial de Nova Iguaçu na Baixada da Fluminense. Já já a reportagem completa aqui no Balão Geral. Você viu que tem três? Vai fazer um quatro já já que vai ter matéria da Cumpau daqui a pouco. Né? E hoje também é a história do Rogerinho Márcio, que é meu parceiro, meu irmão, cara que é aquele gato, tem de pessoa comando gabinete itinerante lá na zona da Leopoldina, Penha, Vida da Penha, Olaria, Rambos. Então atende a população lá. Beijo no teu coração, Rogerinho. Parabéns pra você. Tamo junto, meu irmão. Aí, você acordou, hein? Mas tava, como é que tava a situação? Não, a situação que eu tô falando é o seguinte, você sentiu aquela dor no joelho? Você já pensou outra coisa. Aquela dor no joelho? Assim não dá não, né, Renato? Dor no joelho não dá não. Não dá mesmo, Wagner. Bom dia pra você. Bom dia. E bom dia pra vocês que estão aí sofrendo, gente, com dor, do duro. Então me responde uma coisa, é ruim até pra andar. Então cuidado, porque isso pode ser artrose e essa doença é perigosa, viu? Muito, muito. Então você precisa de super calcio D que acaba com a dor e te devolve os movimentos. Aí você vai andar, vai dançar, vai ficar novinho, Folha. Olha, diga adeus pra dor com super calcio D. Isso aqui, pessoas ligadas a mim, pessoas que trabalham comigo, já ficaram zeradas por causa disso. 0800-644-868-68 e peça o seu. Quem ligar nos próximos 20 minutos vai levar o kit de confiança. É todo mundo que ligar, gente. Leva o kit de confiança pela metade do preço. É tratamento pra mais de dois meses pela metade do preço. 0800-644-868-68. E você pode parcelar, sabe onde, Wagner? Cartão de crédito. No seu cartão de crédito. E vai receber na porta da sua casa sem nada de frete. Você não paga nada de frete, gente. Tanta vantagem só com super calcio D. 0800-644-868-68. O da concha da ostra. Esse é bom. Super calcio D. Vai, 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 pra você. Opa. Eles estão sempre fortes, né? Graças a Deus. Tudo bom. Beijão. Um beijão pra você, viu? Vai com Deus. Deus te abençoe, Deus te faça feliz. E... Que coisa, hein? Aqui! Não, eu tô... Vocês estão... Sabe qual é o mal de vocês? Vocês pensam errado. Eu tô olhando. É pro tupete do jeitoso ali. Um tupete do jeitoso ali. Um bacana tupete dele. Aqui! Professores acamparam nas escadarias da Câmara de Vereadores do Rio. Ao vivo! Aqui tem tudo. Soberlique, motolink, helicóptero, mochilique. Eu nunca tive isso tudo. Agora tô tendo. É, show de bola. Fernanda Sancho traz das novidades. Fernanda, bom dia. Já se sabe aí quando deve acabar a greve da categoria, querida. Bom dia, Wagner. Olha, a previsão é que a greve termine amanhã. Os professores fizeram uma vigília, sim, durante toda a noite aqui em frente à Câmara dos Vereadores. Foi um protesto pacífico. A decisão do fim da greve ficou decidida ontem durante uma reunião com o Supremo Tribunal Federal, autoridades do município e do Estado e representantes do sindicato dos professores. Além disso, ficou decidido que não haverá corte do ponto dos dias parados. Os governos municipais e estaduais terão que devolver os valores já descontados dos salários e os professores deverão repor as aulas. Ficou decidido que o aumento para a rede estadual será de 8% e para o município de 15%. Os professores ainda vão se reunir essa semana para ver se aceitam esse acordo. Mas o Supremo Tribunal Federal considerou a conciliação positiva. O ministro Luiz Fux disse ainda que se mesmo depois desse acordo a greve continuar, os envolvidos não deverão mais contar com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Wagner. É uma coisa estranha pelo seguinte, os professores estão sempre aí. Os professores fizeram manifestações pacíficas e nós acompanhamos todas as manifestações dos professores desde o começo. Eles sempre disseram que estariam prontos a repor as aulas, que é muito importante. E o Luiz Fux, que eu conheço há muitos anos o ministro Luiz Fux, chamou para lá para Brasília e falou vamos sentar aqui. Fez três horas de reunião. E aí é bem provável que agora na Assembleia da Categoria, porque agora tem que passar para a Assembleia da Categoria, para a Assembleia dizer vai para a greve, continua a greve ou acaba a greve, né, Fernando? Então, graças a Deus, tomara que se resolva, né, Fernando? Isso, a reunião do Estado vai ser amanhã e do município na sexta-feira. O acordo previa que a greve, os professores voltassem às aulas já na sexta-feira e tudo indica que isso vai acontecer. Vamos esperar, Wagner. Vamos esperar. Você está muito bem aí, você veio aqui devagarzinho, foi comendo bingau quente pelas beiradas e já tomou o espaço geral, né? Graças a Deus. Você tem talento, é para isso mesmo. Você até aguenta os papagaio de pirata. Aquele rapaz é papagaio de pirata, aquele que está atrás de você, ele tem camisa azul, mas ele não troca a camisa, está sempre com essa camisa azul. Então ele troca 30 camisas dessas. Tá bom, Fernandinho? Daqui a pouco a gente volta com mais informações a hora que você quiser, viu? Tá bom, Wagner. Obrigada. Eu gosto de menina assim, humilde, que vai chegando devagarzinho e vai conquistando o espaçozinho. Eu gosto de gente assim. Aqui, vamos ver agora. Aí, agora, agora, eu gosto de geral. Trânsito no Rio de Janeiro, me mostra a Avenida Brasil da altura da rodovia Washington Luiz. Na entrada, aí, Washington Luiz, aí. Rapaz, olha como é que está o Brasil de lá para cá. Já está, olha a pista, aquela pista lá, a marginalzinha, que a marginal precisa, da pista ao lado da expressa. Já está complicada, já no Avila Brasil, com o Oscar Luiz, câmeras da prefeitura do Rio. Agora, vamos ver a ponte Rio-Niterói. 18 minutos de trânsito, de... Não é? Agulho, Rafa? Travessia. É que eu me lembrei da música do Milton Nascimento. Olha aí. 18 minutos de travessia aí. A saída ali é uma ferramenta. Olha aí, olha. Ali a saída para Francisco Bicara, ali é complicado. A situação ali se complica, até porque agora os outros têm que parar. Eles têm que circular ali que para no índio. Linha vermelha na saída de Duque de Caxias. Vamos ver. e da linha vermelha aí na saída de Duque de Caxias. Está tranquilo, hein? Está tranquilo. Linha vermelha na saída de Duque de Caxias. Está tranquilo. Agora é o seguinte, é helicóptero. É para agora dar vamos para onde? Vamos para o... Olha o Sublink. O Sublink. Milhões de dólares. Sublink. Nossa, bota no telão aqui, meu Wagner. Bota. Olha o Sublink. Agora vai para o Motolink. Agora é link para cacete. Bota o Motolink aí na linha amarela na altura de Del Caxias. É o costurado que é o Motolink e o Chicão? É, deve ser o Motolink e o Chicão ganha o Chicão e o costurado. Bota para correr, doido. Isso aí. Balança. Isso aí. Está tudo aí. Pronto. Já está bom. Agora para começar bem o dia, agora sim. Agora é o seguinte, eu não vou... Podia até chegar um pouco para depois, mas não tem importância porque a Lise é que manda em mim. Mas é o seguinte, agora vamos parar. Três minutos e meio. Vamos parar. Mas por quê? Vamos parar porque o dia tem vinte e quatro horas. Multiplica vinte e quatro horas por sessenta minutos. Seja as quatro, vinte e quatro. São dois, seis, dois, 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 mil quatrocentos e quarenta minutos a gente tem num dia. Mil quatrocentos e quarenta minutos. Três minutos e meio para você fazer uma reflexão. Você pode ser católico, umbandista, mormon, budista, o que você quiser. Seja a sua religião. Se você for ateu, faça um minuto de reflexão. Mas ó, três minutos e meio para Deus. Mil quatrocentos e quarenta minutos, só três e meio para Ele está bom. Sabe por causa de quê? Você vai agradecer a noite que você teve, o dia que você vai ter e a tua família está bem de saúde, graças a Deus. Bom dia, meu amigo Bispo João Leite, um homem de fé. Bom dia! Muito bom dia, amigo Wagner Monte. Que Deus abençoe a todos. Olha, nós vamos agora falar com Deus. É momento de oração. Eu gostaria de convidar você nesta manhã para orarmos juntos. Eu tenho certeza que esta quarta-feira vai ser um dia muito especial na vida de todos que agora estarão orando conosco. Vamos pedir a Deus para que este dia seja um dia de portas abertas. Vamos falar com Deus. É momento da corrente positiva da fé. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, é no nome do teu filho Jesus que nós estamos na tua presença nesse momento. E eu quero te pedir, meu Deus, em favor de todas as pessoas que estão agora orando conosco. Pedir que a tua mão poderosa se estenda em direção de todos. Sabe, meu Deus, nós estamos começando esta quarta-feira e que este dia possa nos trazer muitas coisas boas. Senhor, que este dia traga o que esta criatura tanto tem sonhado, que aquela notícia que ela espera há tanto tempo que chegue hoje, Senhor. Que chegue hoje a notícia da libertação do filho das drogas. Que chegue hoje, meu Deus, a cura que a porta do emprego nesta quarta-feira venha a se abrir e que todos que agora estão orando conosco sejam abençoados. Eu quero entregar, meu Deus, a vida de todos nas tuas mãos e eu determino a tua bênção sobre todos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os que creem digam amém e digam graças a Deus. Vamos juntos beber da água pois ela já está abençoada. Está chegando a maior concentração dos últimos tempos. Milhares de pessoas reunidas. Uma batalha para vencedores. Um só objetivo. Dar um basta a tudo que tem travado a sua vida. Prepare-se. para o dia que vai transformar a sua história. Domingo, agora então, dia 27, eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo agora a participar deste grande dia T em toda a Universal. esse dia é para você que se encontra com a vida travada. Você que se encontra com a vida travada, casamento, vida financeira, vida sentimental, não importa, nós vamos lhe ajudar. Nós iremos lhe ajudar. Nós vamos arrancar essa trava que não deixa a senhora e o senhor ser feliz. procura uma Universal mais próxima de si que domingo agora é o grande dia T o dia dedicado a você que se encontra com a vida travada. Nós vamos ficando por aqui. Meu amigo Wagner, uma boa quarta-feira bom dia grande amigo Deus abençoe amanhã nós estaremos de volta Wagner um grande abraço um abraço bispo Jolente um abraço um beijo do teu coração a todos a galera da Iurde aquele abraço meu carinho tá vendo como é bom pra você também é eu aqui também fico aqui orando meu irmão e desejando muitas vitórias na tua vida um comerciante morreu atingido por bala perdida durante uma perseguição policial na Zona Oeste ele passou do meio do fogo cruzado entre policiais e bandidos em fuga ali na Vila Valkyrie foram mais de dois quilômetros de perseguição e tiros repórter deles que nós o faro da notícia registrou e eu quero ver Fabiano Maciel da Costa de 33 anos dirigia este carro se tornou mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro um tiro atingiu a cabeça do comerciante que era dono desta pizzaria e segundo testemunhas vivia para trabalhar mesmo ferido Fabiano ainda dirigiu por alguns metros mas acabou morrendo no local depois de bater em outro carro e numa árvore a família e amigos não seguraram a emoção fico triste saber quem é ele conheço ele a família imagino que a mãe dele a mãe dele então como é que a mãe dele pode estar a tragédia aconteceu depois de uma perseguição policial de menos de dois quilômetros ela teve início quando um grupo de pessoas informou aos PMs que um cliente havia sido vítima de uma saídinha de banco que acabou não sendo confirmada os criminosos fugiram neste carro preto com fuzis e pistolas apoiados na janela uma cena assustadora para os moradores da vila Valqueire na zona oeste do Rio houve perseguição e tiroteio no carro dos bandidos indícios de que um deles pode ter sido baleado na fuga os bandidos abandonaram este carro em que estavam e roubaram outros dois veículos as marcas do tiroteio ficaram por toda parte a polícia recolheu os fuzis e as pistolas dos oito policiais a intenção é saber se os tiros que atingiram o comerciante foram disparados por eles ou pelos criminosos o resultado da perícia deve sair em pelo menos 30 dias os policiais passaram a noite prestando depoimento na divisão de homicídios eles disseram ao delegado que foram recebidos a tiros e revidaram mas negaram que tenham feito disparos em frente ao centro comercial onde o dono da pizzaria foi encontrado morto os peritos acharam marcas de tiros de dentro para fora do veículo isso provaria que os criminosos atiraram várias vezes contra os PMs ainda segundo homicídios o veículo não tinha registro de roubo e pode ser clonado a morte do comerciante foi registrada por enquanto como homicídio com autoria desconhecida moradores da vila valqueire reclamam da escalada da violência um dia antes praticamente no mesmo horário um outro comerciante foi morto e duas mulheres também foram vítimas de bala perdida mas sobreviveram eles estavam em um bar quando os criminosos chegaram atirando no caso mais recente os ladrões em fuga ainda roubaram o carro deste morador vieram para cima de mim com um fuzil aí o que estava comandando que era um gordo moreno falou sai 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 deu ré e pegaram sentida para a seca levando dois carros sendo que tem um muito variado aí tá vendo agora a perícia vai dizer de onde vieram as balas aí que matou o comerciante e é lógico o pessoal da praça seca da vila valqueira praça seca o pessoal ele tá preocupado porque tem briga de duas facções rivais ali ali tem briga de duas facções rivais aí acaba o seguinte ou a polícia tendo que entrar no meio pra poder botar as duas facções bota aí quantos são de cada lado 500 bota 500 de cada lado no campo de Jericenó eu apito lá e deixa o pau roncar giripoca piar depois vê quem sobrou e mete em cana aí mas a polícia conseguiu prender dois parabéns aí o pessoal do 18º batalhão acho que foi o 18º essa área aí do 18º batalhão do 9º batalhão é porque é divisão de área do 9º batalhão é isso aí gostei Marizinha você tá me surpreendendo viu você quando cheguei aqui você tinha chegado de Muriqui você era meio antológico mas depois você melhorou aqui você tá muito bom Marizinha aqui mãe e filha são presas suspeitas de furto as duas segundo a polícia fazem parte da mesma quadrilha de batedores de carteira que agem no comércio no centro de Nova Iguaçu logo em Nova Iguaçu Adriana Rezende me conta no calçadão de Nova Iguaçu maior centro comercial da Baixada Fluminense mãe e filha agiam juntas a dupla segunda polícia cometia até sete furtos uma única tarde escolhi as vítimas entre as milhares de pessoas que circulam diariamente pela região os alvos preferidos eram mulheres que distraídas com as compras acabam esquecendo da bolsa pendurada no ombro é uma atuação rápida com destreza e que a vítima não tem noção nenhuma do que esteja acontecendo só tem noção quando vai fazer o pagamento da mercadoria que ela tem escolhido na loja e percebe que não está com sua bolsa ou com sua carteira em mãos Ana Lúcia Costa dos Santos Basbic de 53 anos e a filha Roberta dos Santos de Paula de 23 foram presas em casa por policiais da delegacia de Nova Iguaçu as duas já foram reconhecidas por duas vítimas mãe e filha são suspeitas de integrar uma quadrilha conhecida como bonde da mão leve com a chegada do Natal a preocupação com esse tipo de crime aumenta por aqui policiais da Paisana infiltrados na multidão já passaram a reforçar a segurança o grupo criminoso seria formado por pelo menos 10 mulheres existem as pessoas responsáveis por tirar a carteira por tirar o bem e ainda temos as pessoas responsáveis por verificar os cartões que existem e ainda outras que vão utilizar esses cartões em lojas restaurantes supermercados ainda nessas imagens registradas por câmeras de segurança de uma loja outras três mulheres do bando aparecem em ação a loira mostra a carteira no bolso do cliente a morena retira sem que ele perceba enquanto a gordinha tenta desviar a atenção da vítima num outro trecho da gravação duas delas dividem o dinheiro furtado se dirigem ao caixa e pagam a conta no início do mês a polícia já havia capturado Sônia Regina Vargas dos Reis contra ela havia oito mandados de prisão todos por furto há menos de uma semana Virgínia teve a bolsa cortada ela estava numa casa lotérica e não percebeu quando duas mulheres se aproximaram com um estilete elas cortam por baixo aí cai tudo saco e tudo a gente tem que estar muito atento a gente nem vê porque abre a bolsa e a gente percebe nada viu aí a doutora Juliana Emery que é o grande delegado de polícia tem que botar as imagens dela aí para aparecer mais vítimas compareça a delegacia de Novo Iguaçu mas também só se você tiver certeza que é para a gente não embuchar o que não é delas compareça a delegacia de Novo Iguaçu porque aí eles fazem isso vai lá corta a bolsa por trás vai tirando as coisas das pessoas e agora é a época do Natal vai ser muita gente a pessoa pensa que está esbarrando está sendo furtada então se você reconheceu compareça a delegacia de Novo Iguaçu quanto mais pepino plantar na horta até ela ver melhor para nós o nosso helicóptero agora com Leonardo Lara fala Léo olha só Wagner estamos em Ramos esse aí é o piscinão quase não dá para reconhecer completamente sem água a nossa produção já entrou em contato é uma manutenção preventiva portanto tudo certo daqui a pouco a água já está de volta e o pessoal vai poder se refrescar aí no piscinão de Ramos até porque a temperatura vai subir amanhã chega aos 36 graus rapaz agora você está até é o menino da laja e o menino do tempo a temperatura amanhã vai chegar a 36 graus 36 graus exatamente isso e a previsão do tempo para o final de semana olha hoje está nublado mas ainda vai aparecer o sol e para o final de semana também há uma expectativa aí que o sol apareça para quem vai curtir a praia ou até o piscinão de Ramos então amanhã quinta-feira amanhã é quinta exatamente amanhã é quinta amanhã você dá para a gente então a previsão completa para o final de semana tá bom então a previsão completa para o final de semana com o Leonardo Laro o menino do tempo é o menino da laja que virou o menino do tempo também ele é eclético e ele é muito assim ele faz tudo aqui daqui a pouco tem aquele flagrante impressionante de um tiroteio a repórter Fabiola Cadeira correu atrás do vagabundo com a polícia olha só o trechinho eles estão agindo agora é uma imagem alucinante você vai ver agora os caras fugiram de moto muito cuidado já pegaram o pulo ali o policial foi baleado olha lá pega 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 pegou 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 calma 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 a polícia agora pegou eles tinham acabado de agir eles tinham acabado de agir aqui com a vítima lá na frente o ponto vocês estão vendo aí né lá é o ponto calma e aqui está o pegador o motocerro que estava sendo seguido e lá na frente o que estava no ponto infelizmente o policial foi baleado durante a sação o policial foi baleado mas está bem graças a Deus olha lá a maçaroca olha lá quanto dinheiro já estava com ele o motoqueiro que a gente estava seguindo com a polícia isso e agora o negócio pegou pra vocês agora pegou pra eles a casa caiu eles entraram exatamente aqui é mas peraí se não bota tudo agora se não depois não tem mais o que botar porque entendeu the house is down opa the house is down é que vocês não sabem inglês eu sou poliglota vocês não sabem inglês the house is down a casa caiu aqui eu quero chamar a atenção daquelas pessoas que querem e precisam eliminar medidas em excesso você pode até eliminar 8 centímetros da sua barriga tirando líquidos e gorduras Juliana bom dia como é que faz essa situação? bom dia é muito fácil dar adeus aquela celulite aquela barriga caindo por cima da calça isso tudo tem solução a partir de agora Adriana Corpus é a maneira ideal pra você reduzir medidas afinar a cintura e modelar o seu corpo isso tudo porque ela tem um segredinho é a tecnologia de Ocel que auxilia na prevenção das celulites flacidez e ajuda a eliminar aquela gordura corporal agora o melhor de tudo gente tem que usar só uma horinha por dia e o kit da Corpus vem completo você compra a cinta e é completa porque a gente quer ver a cinta moderadora um creme ativador um creme com colágeno delacina uma fita métrica uma ficha de acompanhamento e tudo isso você recebe na sua casa sem taxa de entrega dentro de uma linha necessária ligue agora 4020-9204 e a promoção tá aqui a promoção tá imperdível mas é só pra quem ligar agora no 4020-9204 corre pro telefone e liga agora que você compra a cinta Adriana Corpus pela metade do preço e pode parcelar em até seis vezes em qualquer cartão de crédito aproveita porque é metade do preço na cinta e você leva de graça os outros itens do kit de graça bom demais então ligue agora 4020-9204 aproveita a super promoção da cinta moderadora Adriana Corpus ligue 4020-9204 olá Luzio um beijo beijo dá um beijo lá aí um policial reagiu ao assalto e acabou morto a ação foi dentro de um ônibus câmeras de segurança registraram os dois suspeitos entrando no veículo como se fossem passageiros Adriana Rezende vai a polícia civil divulgou dois trechos das imagens que mostram os momentos em que os criminosos entram no ônibus este homem de blusa verde apontado como autor dos disparos ele entra paga passagem roda a roleta e senta como se fosse um passageiro a imagem seguinte mostra o segundo criminoso que se comporta como comparsa segundo testemunhas o inspetor Ramirez Heringer reagiu a tentativa de assalto e foi atingido por três disparos o crime aconteceu aqui na Avenida Brasil na altura de bom sucesso o policial viajava dentro do ônibus que faz a ligação Guadalu Pirajá quando foi baleado ele chegou a ser levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu a divisão de homicídios assumiu o caso espera identificar os suspeitos através dessas imagens do circuito interno do ônibus na tarde dessa terça-feira familiares amigos e colegas de profissão se despediram do policial civil o corpo de Ramirez foi enterrado no cemitério do Caju num clima de muita tristeza o agente ingressou na polícia civil incentivado pelo pai que também é inspetor a família não se conforma estavam seguindo a carreira dele com honra e caráter como ele morreu lutando com os dois bandidos dentro do coletivo foi muito triste foi bravo foi esmagou cortar o coração você vê um fijo estendido num velório para ser levado à cova o próprio pai que é pai que é mãe pode imaginar a dor que esse homem está sentindo o filho se inspirou no pai para ser policial estavam no local entram vagabundos ele tem a obrigação de reagir porque se o vagabundo vai e o identifica como policial o mata então ele tem que tentar a sorte não tem jeito e aí matam o policial dessa forma e agora morreu combatendo morreu combatendo o vagabundo agora eu quero ver quantas manifestações ocorrerão quanta gente vai na casa desse policial para ver se a família está precisando de algum apoio psicológico quanta gente vai comparecer na casa dos familiares para dizer estamos aqui o que a gente precisa agora nós vamos ver os direitos humanos também daquele que trabalha honestamente e que luta e que coloca a sua vida em defesa da sociedade eu vou aguardar eu vou aguardar daqui a duas semanas eu vou ligar para a família dele do Ramires daqui a duas semanas vamos marcar isso aí daqui a duas semanas hoje é dia 23 se eu não me engano 23 dia 23 23 com 7 da 30 com 7 dia 7 de novembro dia 7 de novembro nós vamos eu vou falar com a família do Ramires para ver quantos foram lá perguntar se ele está precisando de alguma coisa mesmo do governo vamos ver incêndio em um posto de gasolina em Vila Valqueire nosso mochilique está ao vivo do local Leonardo Lara tem as informações são imagens ao vivo a perícia já foi concluída e só agora a nossa equipe consegue se aproximar e ter uma ideia aí do tamanho da destruição esse carro da direita esse Fiesta estava abastecendo com o GNV quando houve a explosão detalhe Wagner o motorista a mulher dele e a filha de apenas 3 anos estavam dentro do veículo o que é ilegal só que eles tiveram tempo de sair correndo evitando aí uma tragédia o carro que estava abastecendo lá do outro lado olha só também foi atingido e um terceiro automóvel também foi atingido o carro de um frentista que estava estacionado em um ponto mais distante a perícia vai dizer agora o que causou essa explosão por sorte ninguém ficou ferido mas o susto foi muito grande inclusive os vizinhos reclamaram do barulho da explosão olha só lá em cima também a parte de cima o teto veio abaixo inclusive com calor das chamas essa estrutura de PVC acabou sendo prejudicada a área já foi liberada a perícia já foi feita e agora a polícia vai investigar as responsabilidades o que causou esse acidente os donos do posto não quiseram gravar a entrevista ok de qualquer maneira depois da perícia vamos ver vamos ser apurados as responsabilidades vai abastecer o carro a gás sai do carro sai do carro e deixa abastecendo isso que o Leonardo Lara quis se referir quando disse que é ilegal agora reportagem sobre o flagrante impressionante de tiroteio e prisão de bandidos numa moto a nossa equipe de reportagem correu junto com a polícia Fabiola Cadeira Fabiola Cadeira vai eles entraram exatamente aqui a polícia com muito cuidado está tentando pegá-los eles estão agindo agora muito cuidado já pegaram o ponto ali na frente já pegaram o ponto agora pega pega pegou pega calma calma a polícia agora pegou eles tinham acabado de agir eles tinham acabado de agir aqui com a vítima lá na frente o ponto vocês estão vendo aí calma e aqui está o pegador o motoqueiro que estava sendo seguido e lá na frente o que estava no ponto infelizmente o policial foi baleado durante essa ação cadê o dinheiro? aqui o dinheiro estão vendo já estava com ele o motoqueiro que a gente estava seguindo com a polícia e agora o negócio pegou para vocês aqui a vítima olha que estava na frontiers sendo seguida pelos bandidos como foi a ação aqui? nós chegamos aí chegamos aqui eles pegaram já vieram na moto e pararam aí mandaram a gente deitar para o chão jogaram a gente para ali e já pegou 10 mil nossa aí minha carteira meu celular apontaram arma para você? apontaram pois é você estava vindo do banco estava vindo do banco é o pagamento do pessoal do banco do lado do Alex isso você em nenhum momento percebeu que tinha um olheiro que tinha uma pessoa observando e lhe seguindo? eu peguei lá dentro do banco não percebi nada não você não percebeu nem que estava sendo seguido? o outro meu amigo que vinha dirigindo bom a gente vai correr para mostrar aí o outro bandido que foi preso é o que estava conduzindo o ponto esse ponto aí corre Pedro os dois é o que estava dentro do carro do ponto justamente visualizou a frontier porque o olheiro já tinha passado a fita de que tinha sacado um bom dinheiro dentro do banco e aí esse ponto seguiu conforme as imagens que nós estamos mostrando aí para vocês o rapaz lá foi baleado o cara que estava baleado lá da garupa? não sei bandido está aqui a pistola a pistola está aqui a pistola do bandido que estava com o pegador essa é a arma que estava com o pegador aqui na mão da investigadora o dinheiro que eles tinham os 10 mil que eles tinham acabado de roubar olha aí foi recuperado pela polícia celulares moto chave da moto está aqui tudo que foi recuperado esse é o trabalho da delegacia especializada no combate às quadrilhas que vem atuando aqui na cidade de Manaus pega 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 e pegou e olha hoje saiu 60 mil reais da promoção faça a festa para concorrer você precisa ligar para o nosso portão de voz o número que você conhece 95779191 e sabe o que é melhor? pode se preparar que eu vou dizer ligando agora para você você vai ganhar 10 chances para concorrer aos 60 mil reais isso quer dizer que a cada pergunta respondida no nosso quiz você ganha 10 chances mas não esqueça de responder pelo menos 5 perguntas para concorrer a esse super prêmio que vai sair hoje dá para comprar carro financiar a casa pagar as suas tílias realizar o seu sonho ligue agora 95779191 hoje são 10 chances por resposta para você ganhar os 60 mil reais um homem queimou a ex-namorada por ciúmes segundo a polícia ele jogou a panela com óleo quente de cozinha em cima dela que ficou com marcas no rosto no braço ele não aceitava o fim do namoro e decidiu se vingar por que que é isso? nos tempos de hoje não deu certo acabou cada um vai para um lado as marcas estão no rosto braço e barriga olha é muito ruim porque a vergonha de sair no futuro com a cara desfigurada né e saber que ele está solto estas fotos mostram como a Alexandra era antes de escapar da morte uma mulher de 33 anos bonita e feliz qualquer mulher nesta situação teria vergonha de mostrar o rosto afinal as marcas atingem diretamente a vaidade feminina mas esse caso é diferente Alexandra está disposta a deixar o ego de lado e mostrar para todo mundo que foi mais uma vítima de crime passional mais uma vítima de tentativa de homicídio Alexandra namorou aproximadamente 3 anos o relacionamento terminou há 4 meses o ajudante de pedreiro nunca aceitou o término do namoro na última sexta-feira ao saber que a ex-namorada estava em um novo relacionamento o suspeito decidiu se vingar ele chegou sentou na mesa e perguntou que ficou sabendo que eu estava namorando eu confirmei eu confirmei para ele eu preciso viver minha vida desliguei a panela que eu estava fazendo uma carne assada e ia botar em cima da mesa foi na hora onde ele pegou e jogou falou quero ver agora alguém ficar com você ou você sair com essa cara queimada não satisfeito voltou no dia seguinte para checar a maldade ele apareceu na minha porta e pediu para ver o meu rosto eu mostrei falei você está satisfeito ele não agora eu vou ficar satisfeita agora quando eu te matar a dona de casa conta que o namoro terminou justamente por conta de outros atos de agressão do suspeito tivemos uma discussão eu fui subir em cima da cama ele me puxou e me jogou no chão que fez um até um galo após a agressão Alexandra foi à delegacia e registrou ocorrência dias depois o juiz expediu a medida protetiva a favor da vítima quando a polícia chegava ele já não estava aí a polícia dizia que não é pego em flagrante então ele não pode fazer nada felizmente o pior não aconteceu e Alexandra não entrou para uma triste estatística segundo o instituto de pesquisa de economia aplicada mais de 5.600 mulheres são mortas pelos companheiros todos os anos em todo o Brasil Alexandra está na casa de parentes com os três filhos que são frutos de outro casamento com medo ainda teme o pior quero voltar para minha casa voltar à minha vida que eu não vou poder fazer isso com ele solto eu não vou poder obrigado pela sua audiência a partir de agora meu amigo meu irmão Gustavo Marques assume o comando da Record eu te espero café depois do Sabinho valeu Wagner um abraço para você um abraço para o nosso amigo